Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte e reportagem no Parque de Exposições. Hoje, festa de rodeio e a festa para o São João, que agora vai começar, o prefeito Zé Cocá se encontra aqui. Olha o prefeito. Olá, é um prazer enorme estar hoje aqui no nosso Parque de Exposição, é uma grande festa. Estamos aqui no leilão agora, tem um rodeio hoje, nós temos uma festa muito grande, e o nosso patrocinador no stand da Prefeitura também, lá da Ambev. Então, graças a Deus, um grande evento aqui no Parque de Exposição. Esse é o prefeito Zé Cocá, da diretiva da Prefeitura Municipal da cidade de Jiquié, no Parque de Exposições, aqui em Jiquié, cidade do sudoeste do estado da Bahia. Com Oswaldo Soares de Souza, para o VN Notícia. Tudo ok. Que Deus abençoe, prefeito. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com o VN Notícia, e estamos juntos, que Deus abençoe. Estamos juntos, né? Estamos juntos, sim, é um prazer enorme. E agora, o que é que você veio fazer aqui na cidade de Jiquié, nesse Parque de Exposição? Estamos aqui na Exposição, um grande evento, agora aqui no leilão, nós temos aqui agora rodeio, bem montado hoje, graças a Deus. Essa foi a palavra do prefeito Zé Cocá. Oswaldo Soares de Souza, do Parque de Exposição, em Jiquié, cidade do sudoeste do estado da Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino e inscreva no meu canal. Tudo ok. Tchau, tchau.